Ora, boas pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Lugar do Leão. Desta vez não estamos aqui para dirigir a nenhum jogo, estamos para fazer uma tradicional antevisão a um derby. Acho que fizemos para todos os grandes jogos esta época e este não podia faltar. Já temos feito com amigos do clube rival e até tem corrido bem. Fizemos contra o Porto e na primeira mão para a taça e ganhámos. Portanto, se agora perdermos esta meia-final que o pé é nosso, esquecemos de trazer... Fazemos bifiquistas para a antevisão da Liga, não se preocupe. Já, já, já. Se não ganhamos, no próximo tem aqui um lampião. Pronto, vamos falar aqui um bocadinho sobre a primeira mão, sobre o onço expectável para o jogo de terça-feira, da manhã, ou de hoje, quando tiverem a ver isto, e um bocadinho sobre o nosso prognóstico também. Menos tu, Afonso, porque a última vez... É, não posso. Estou bonito, estou bonito. Se não dizes resultados, não dizes resultados. É verdade, é verdade. Não sei se... Diogo, se calhar, dá-nos aqui e dá aos nossos softwares um bocado de contexto da primeira mão, que eles também se encontraram, quem por acaso não tenha visto este jogo. A primeira mão foi basicamente um jogo em que o Sporting teve o domínio do jogo quase o jogo todo, só a partir dos 60 a 70 minutos, foi quando o Benfica marcou o primeiro golo, é que o Benfica conseguiu equilibrar o jogo, e se calhar estar ligeiramente por cima do jogo, mas de resto foi um jogo em que o Sporting fez um belo jogo, o que só pecou na finalização. Nós podíamos ter fechado praticamente a eliminatória em Alvalade, e não fechámos porque a nossa finalização nesse jogo não foi a melhor. Mas basicamente foi esse o jogo, foi um jogo em que o Sporting dominou e ganhou. Apesar do resultado ter sido por uma margem mínima, ganhou o jogo. Jogo polémico também, com aquela bola do lado. Sim, exato, também houve essa polémica para o lado do rival. Eles fizeram dois rematos e dois golos, conseguiram fazer isso. Ah, exatamente foi isso. Mas acho que mesmo assim nós ainda conseguimos ter mais desiludidos que ele, porque nós podíamos, Julio Namento, já ter fechado a eliminatória em Alvalade. Sim, esse é o sentimento que eu saí desse jogo, que é um sentimento que a gente parece que não ganhámos o jogo, apesar de ter ganho. Eu tenho a sensação que nós estávamos... Estou a pouco, estou a pouco. É isso, completamente. E a gente estava em todo aquele gol do Mundo Santos, que podia ter fechado a eliminatória, ou quase, mesmo na final. Olha, só quero deixar que acender uma gelosa onde eu estou, e agora parece que estou com um holofoto em cima, porque o contexto estou no aeroporto de Leeds, que amanhã vou ao jogo, e estou aqui a fazer direta para ir ao jogo. Como poderão ver no vlog, se calhar. Só ver um segmento disso, não sei. Aqui estou eu, a gravar a antevisão. Em todo o lado. Sim. Pronto, ou seja, vamos com vantagem mínima de um golo. Já não existe a regra dos golos fora, que é muito efetivo neste caso, porque antes 1-0 eliminávamos, e agora 1-0 só há empate e eliminatório. É, prolongamento. Portanto, estamos um bocadinho mais seguros nessa parte. É, essa coisa para haver mais prolongamento. Essa nova moda. Sim, mas a questão que tem um prolongamento... Se só ver prolongamento amanhã, chegamos a cantar o Sport também, é. Sim. Não, mas e não é só isso. É que só ver prolongamento, para além de ser os jogadores do Sporting a cansarem, se o Bifica também se canse e é o nosso próximo adversário. Portanto, aí as duas equipas vão vir com iguais para o próximo jogo. Sim, isso é bom. Isto é único. Dois jogos seguidos é único. Não sei qual foi o último jogo que aconteceu, por causa não tenho essa estatística, mas não deve acontecer muito de novo. Sim. A última vez? Então, a última vez foi quando ganhámos a taça. Quando foi um jogo... Olha, perdemos os dois jogos, na verdade. Foi quando perdemos 4-2 em Alvalade. E depois 2-1 na Luz. É verdade. Foi um ganho da gol do Beno Fernandes. Foi show, bem visto. E depois fomos em casa a ganhar um zero. Aí havia a regra dos golos fora e beneficiamos bastante. E beneficiamos. Falámos disso na última divisão. É verdade. É verdade. Mas qual é o que acham que deve ser a mentalidade ou a postura do Sporting este jogo? Como é que devemos encarar? Afonso, vá. É pá, não podemos jogar para o empate. Se é isso que estás a querer chegar. Isso é para a pergunta. Exato. Não quero estar a dar spoiler de um segmento que virá daqui a nada, com a televisão do Ricardo, que ele também vai deixar. Mas ele disse e disse muito bem que o Sporting Ruben Amorim não é uma equipa que joga para o empate, ou gestão de derrota, caso tivéssemos ganho por 2, para perder só por 1, etc. É uma equipa que joga sempre para ganhar e espero que amanhã seja mesmo isso, porque se formos jogar para empatar, tem tudo que correr mal. Para não falar que já sofremos muito na Luz nos últimos minutos e não quer ter a eliminatória em aberto ali aos 90. É isso, não, já. Sim, concordo. Mas eu acho que também temos um ponto positivo a nosso favor, que é termos uma vantagem de um golo e também que o Sporting, em todos os jogos, que pelo menos esta época marca sempre um golo. Portanto, eu acho que se o Sporting marcar um golo na Luz, o Superfica tem que marcar dois para pelo menos empatar a eliminatória. Portanto, eu acho que o Sporting marcando um golo é sempre positivo. É verdade? É aquela coisa, mas por outro lado é aquilo, está a 0-0, entrar no jogo, fazer um golo e jogar o nosso jogo, é ganhar amanhã para ganhar, temos que ganhar na Luz. Eu não importava de empatar. O que eu queria era passar. Um empate sabe a vitória, é verdade, mas eu acho que uma vitória também nos imola. E se perdermos por uma imagem de um golo e fomos aos penaltis e passámos, foi muito também sério. É pá, lindo, lindo, lindo. Era lindo. Mas, ou seja, o que importa deste jogo é passar. É ir ao Jamor. É ir ao Jamor. É ir ao Jamor. Realmente não importa muito. É o vlog do Jamor, ué. Yeah. Pode ficar tipo 0-0, pode ficar 5-4, não me interessa. É, é, é. Opa, é. O jogo histórico. É isso, eles podem marcar o golo duas vezes no último segundo, aos 90 e aos 120, e nós ganhamos nos penaltis. É o que importa. O que importa é ir ao Jamor? É isso mesmo. Exato. Mas não estou a pedir muito a ganhar também. Sim. Mas vamos passar ao 11, algumas surpresas. Vocês têm todos os insights. Já sabes, tu já sabes qual é o 11, basicamente. Já podias publicar no Twitter. Ainda não somos dessas páginas que gostam de receber os insights e meter logo no Twitter dois minutos depois, como se fossem deles. Bem, isto aqui é mesmo a mandar bocas, mas não, não é ninguém específico. Mas sim, aparentemente, Quates, não sei se estará no banco, mas pelo visto não será titular. Não sei se tem a ver com a tal gastroenteria que também esteve de fora no Estrela. Não sei se será isso, tal como que seja. Poderá ser uma grande baixa. Principalmente, acho que sim. Aquilo que passámos contra o Estrela. Não é que o Unchick não sei se é uma equipa muito perigosa de cabeça. Mas contra nós marcou-nos O Di Maria Cruz é muito bem. E agora contra o Casa Pia, não. Eles agora fizeram o golo contra o Chaves. Contra o Chaves também foi de bola parada. E contra nós, com um lance muito semelhante. Empataram o jogo num canto. É verdade. E a Cusa Lácio sabe em canto. E a Cusa Lácio sabe em canto. As bolas paradas vão ser muito importantes. É verdade. É verdade. Mas certeza que o Sporting também trabalhou isso porque eles não são cegos e de certeza que também conseguem analisar o que é um grande problema quando o Pátio não joga. Mas a verdade é que temos sempre jogado pior. E o Matheus Reis titular, pelo Inácio também, é algo que também não me enche muita confiança para as bolas paradas. E mesmo pós cruzamentos no segundo posto, que o Matheus Reis gosta muito às vezes deixar a bola passar. Mas o Matheus Reis vai ser titular? Aparentemente, sim. Porquê? Eu também não concordo muito que o Matheus Reis vai jogar a bola esquerda. E porquê já agora? Eu não sei. Pelo que eu sei, o Inácio veio com um toque da seleção depois de ter feito 90 minutos contra a Jolovénia e jogou 45 minutos contra a Estrela e jogou bastante bem. Mas não sei se ainda está 100%, especialmente para ser titular na Luz. Não sei se está... Ou o Matheus Reis faz um grande jogo ou então vai se passar muito mal. Apesar de eu achar que o Matheus Reis nestes jogos costuma sempre fazer jogos acima do que ele costuma mostrar noutros jogos. Ou seja, ele nestes jogos grandes é pelo clima e pela intensidade do jogo em si. Às vezes não. Costuma... Costuma... Não, não, super-seir-se. É que eu não quero estar tipo a... por causa do Matheus Reis está-se mesmo a ver isso a acontecer. É sempre pelo ele mais fraco. Ou é o Jolovénia ou é o Matheus Reis ou alguma coisa assim. E o Jolovénia também será titular. Não temos gênio. Não temos gênio? Porquê? Amarelo? Não temos gênio no 11. Não sei se ele com tanta porrada que levou na rebeleira que se está... também... se está com alguma coisa no pé tantas vezes foi pisado. Onde Santos Jolovénia? Ok. Vai lá. Menos mal. Pois. É menos mal e acho que o Sporting tenta sempre equilibrar de um dos lados das aulas como nós dizíamos antigamente e não sei se o Sporting num jogo grande já meteu no Santos Jolovénia e titular. Pelo menos não que me lembre. De certa maneira faz sentido porque o Jolovénia... Equilibrar? Sim. Equilibrar e fica... Se estivermos a perder entre a Jolovénia e podemos desequilibrar e devido a estar já voltado. Se entramos com o Jolovénia depois não conseguimos mexer. Concordo, concordo. Se bem que o Jani em Bergamo entrou para fazer isso e não conseguiu agitar mas de qualquer forma acho que a entrada do banco agita mais que o Jolovénia o Jogai se entrasse do banco era só... Nem sei se era para defender o resultado eu acho que era mesmo só para descansar o Jogador na posição dele. Era só para estar quem está lá em cima. Mas o Jogai por acaso nestes jogos também costuma sempre super sair-se. Não. Também do... É para não ser. Não. Pelo menos eu recordo não quero estar aqui a enganar-me mas eu recordo que no último jogo nosso na Luz o gol do Iokers nasce numa pressão intensa do Jogai que ganha a bola e... Sim, mas foi o Jogai é que recupera essa bola que vai para o Edwards e o Edwards mete no Iokers que faz o gol. Não, eu acho que foi o Edwards que recuperou a bola. Não, não. Foi o Ricardo Jogai que fez a pressão e na pressão que ele faz só a presença do Jogai assusta. Não, não. Ele teve o timing certo de pressão e que fez com que recuperássemos a bola e desce o gol. Portanto, eu acho que o Jogai nestes jogos por muito mal que ele seja ele nestes jogos super sai-se. E é um jogador do Sporting portanto, não podemos estar a pôr esse rótulo apesar de saber que ele é limitado não podemos estar mas o que é que é este Diogo? Eu não entendi nem estou a conhecer. Não, porque o Jogai não pode jogar os jogos todos não é? Temos de descansar ali o Jogai para o jogo da Liga. Portanto, eu acho que o Jogai tem certeza também acho que há isso. Acho que haverá alguma rotação aqui. Acho que sim. Eu não sei se faz sentido rodar num derby por mais que o jogo da Liga seja mais importante e o jogo da Liga é muito mais importante e neste já temos uma vantagem no gol. Mas mesmo assim é um derby é que nós temos qualidade suficiente para rodar e também não estamos a rodar sem um nível extremo. Acho que a única mudança que nós não estamos à espera e acho que muita gente vai discordar que é ter o Bragança em vez do Yulman como no Estrela vamos ver se isso realmente acontece até nós duvidamos disso mas realmente ver o Yulman no banco acho que só disso estão. eu acho que o Yulman está a 100%. O que achavas por exemplo Yulman e Bragança para não ser de um ou outro para ter os dois? Exato exato e eu acho que o Maurito também tem andado uns furos um bocado abaixo portanto eu acho que isso realmente seria bastante benéfico para o Sporting mas se calhar isso será a opção na Liga e não para a Taça eu generalmente acredito que isso seja uma questão de rodar o Yulman e dar um bocado mais descanso se bem que ele também só fez 10 minutos na Rebeleira portanto o que é que vocês acham eu acho que o Yulman não jogou muito na Rebeleira para roubar para este jogo que só não fazia sentido era para o Amarelo também estão no Amarelo acho que acho que essa era a parte mais importante era ele lutar no jogo da Liga mas sim surpreendo surpreendo eu acho que tem a ver também com a questão da forma do Bragança eu acho que o em campo ou de Yulman e Bragança era muito era muito bom e acho que temos de recompensar os jogadores que estão em boa forma o Amorim tem um bocado dificuldade em fazer isso honestamente só vazia quando os jogadores estavam de má forma e ele continuava a insistir nos chineles como fazia com um trancão e ia jogar depois quando os jogadores tinham um bom jogo e iam para o banco não sei muitas vezes era o Bragança eu lembro que o Bragança não no ano de título mas no ano a seguir é titular em Vizela é o homem do jogo e depois não volta a jogar muitos jogos sequer entrar no banco portanto era uma aposta estranha às vezes era titular às vezes não jogava mesmo nada e agora se calhar não quer mesmo deixar ele cair outra vez ficar numa boa forma ver se ele mantém especialmente defensivamente surpreendo-me a ver o Bragança em modo palhinho é o que eu esperaria já estou por tudo amanhã eu jogar e é pouco também na frente vamos ter jockeys e trincão certamente e o poto não está recuperado por exemplo não muitas pessoas disseram que sim mas era de 1 de abril era de 1 de abril infelizmente não tem não acompanho é pá enganaram-me várias vezes não vou mentir já está recuperado de 1 de abril fantástico mas provavelmente para a liga já pode estar recuperado acho que não é cedo acho que não é cedo acho que não é cedo seria uma grande adição mas eu acho que não acho que ainda não infelizmente e se já jogar no Dragão não está estamos com a dúvida entre se joga Edwards ou o Paulinho no fundo é isso eu acho que vai jogar nos insights vamos ver é o Paulinho exato ele joga com o Edwards mas pode ser também mas pode ser jogar o Paulinho pelo mesmo motivo que joga o Jogai que é para controlar um bocado mais o jogo segurar um bocado mais bola e depois se tiver a correr mal entra o Edwards para mexer e o Jogai por causa eu concordo contigo acho que sempre que o Sporting meteu o Paulinho a ganhar para gerir o resultado acho que ficou por sofrer inclusive na luz mas aí também metemos o ganho na luz em Alvalade o ano passado ele não não sei se também é pronto o jogo em si mas gosto mais de ver o Paulinho e ter o Edwards como opção se bem que o Edwards tem estado muito abaixo mas o Sporting a jogar com o Yorkers e o Paulinho temos dois jogadores que seguram muito bem a bola vai ser um joguinho com o Sporting não joga não segura assim tanto mas sim joga mais segura porque leva para a frente ele consegue receber e depois continua com a bola portanto acaba por segurar o Paulinho a jogar na posição de extremo segura melhor a bola do que a ponta de lança porque em ponta de lança tens dois estes dois jogadores provavelmente vão jogar apesar de na minha opinião jogava com o Edwards em vez do Paulinho mas isso é a minha opinião acho que o Edwards é um jogador de ciclínio mas também está no Auburn acho que temos mais servidos com o Paulinho não sei não sei não sei quem vai jogar na direita não sei se vai ser o Aurons ou se vai ser o Bá mas independentemente acho que o Paulinho com a ajuda do Yorkers acho que temos grandes opções na frente e o Trincão se quiser o jogo fez na coleira meu Deus é ali para cima vai jogar assim vai ser um caso sério neste jogo por acaso estou curioso para ver o Trincão ali contra o Benfica que eu acho que ele nos últimos jogos nem tem jogado a título lá com o Benfica portanto acho que isto vai ser mesmo dos primeiros jogos que ele vai jogar a título lá contra eles sem ser o ano passado obviamente o Trincão vai jogar de certeza e vai marcar um gol é isso é que eu estou confiando em grande previsão o Trincão marcado era muito bom merecia 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 e está a rechear muito mais cada vez que remata mais é isso que nós queremos dele não queremos que remate quando tem o Jockers livre é pá eu não quero ver o Xerami ter a bola no terceiro andal da luz mas já que estás em previsões Diogo daí a tua previsão ao resultado Trincão marca mas como é que fica o resultado o resultado que eu tenho em mente é um 2-3 para o Sporting em que os golos do Sporting vão ser marcados pelo Jockers pelo Daniel Bragança e pelo Trincão é estes os meus marcadores olha agora que me lembro tu na primeira mão quase que acertaste o resultado e acertaste os marcadores eu disse 2-0 e golos do Sporting e Jockers acertou os marcadores aí está e nesta equipe se vocês quiserem ganhar a minha já sabe é Trincão Jockers e Bragança a marca se jogar o Bragança como já temos insights provavelmente vai jogar olha era engraçado o Bragança jogar em vez de uma e marcar era muito engraçado claro o Bragança nestes jogos vai brilhar eu não estou muito otimista mas acho que vamos passar ainda assim eu acho que vai ficar um a um isso é o resultado eu acho que nós marcamos primeiro e eles empatem para vamos sofrer o resto do jogo mas acho que vamos ser um bocado mais maduros e não vamos não vamos sofrer na ponta final espero eu pelo menos e pá em termos de marcadores vou dizer o Jockers só porque é o mais provável é o mais provável é verdade não sei sensato isso foi uma um prognóstico muito interessante e bem possível não sei só visto tudo o Ricardo já vamos passar não interessante eu já vos conto aliás podemos passar já como dissemos no último podcast do Ricardo está na Jordânia continua na Jordânia infelizmente chega quarta-feira ele pensava que o jogo ia ser quarta e se calhar ainda há tempo de ir ao jogo mas infelizmente o jogo passou para terça então não vai estar presente na luz mais uma vez federação federação mas deixou aqui a supervisão podem ver agora Marhaban Lugado Leão diretamente da Jordânia venho-vos dizer que infelizmente não vou conseguir estar presente no jogo da Taça Portugal agora contra o Ifica no Estádio da Luz e portanto vou fazer aqui um pouco da minha antivisão daquilo que eu acho que vai ser o jogo o Sporting vai ter um desafio muito difícil a verdade é que nós levamos um golo de vantagem para a Luz e isso a meu ver é muito importante eu acredito que o Sporting que vamos à Luz para ganhar e isso vai nos ajudar um pouco porque a verdade é que uma equipa normalmente que vai com vantagem até pode ter mais dificuldades porque acaba por jogar mais para o empate e isso nunca acaba por ser vantajoso eu acredito que o Sporting o Sporting de Ruben Amorim é uma equipa que luta sempre para vencer e eu acredito que por causa disso o Sporting vai conseguir ganhar a eliminatória e vamos conseguir estar no Jamor finalmente após alguns longos anos ainda assim eu acho que vai ser uma eliminatória muito bem disputada eu acredito que o Sporting vai conseguir empatar o jogo acho que vamos estar a ganhar e depois perto do fim vamos fazer o golo do empate e portanto eu aposto num um igual golo de Victor Jokeres e depois logo vemos como vai ser o golo do Benfica mas pronto obviamente isto é a minha opinião desejo o melhor das sortes a vocês do lugar de leão que vão estar na luz gritem muito por mim e mais uma vez já lá Sporting o Ricardo também disse um igual e disse o golo do Jokeres que o Sporting marcava a primeira e que o Benfica marcava a seguir eu acho que isso aí também é o mais óbvio eu por acaso antes de dizer dois, três eu ia dizer um a um também mas depois pensei pá se calhar isto é muito óbvio vou inovar é isso é inovado e é para ganhar como diz o Afonso ai queremos ganhar queres a minha previsão então? não 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 vou dar o meu resultado mas posso dar um bocado que eu gosto do jogo sem dar números sem dar números como é que achou? Sporting vai demolir não estou a brincar não acho que eu acho que o Benfica está num bocado de tudo ou nada a pressão que eles têm cada vez é maior e se o Sporting entra a ganhar acho que não só os três mil adeptos incluindo nós os três a abafar a luz acho que a própria luz vai fazer o ambiente muita pressão para os seus próprios jogadores e acho que o Benfica precisa marcar primeiro e não acho que isso vai acontecer se o Benfica marcar primeiro lá está a jogarem em casa o Sporting vai passar ali uns momentos um bocado maus porque o Benfica está já em casa e com um zero o dois zero eles passam à frente eliminatória portanto este jogo é não deixar eles marcarem primeiro eu acho que se o Sporting tem marca primeiro muito dificilmente não vai ao Jamor é só isso não diria ok não mas isso é isso é cansado é cansado eu só não quero sofrer apesar de eu vocês estão nervosos não zero eu não estou também eu estou ansioso eu sei eu estou com eu estou ansioso estou ansioso também porque eu já estou no aeroporto há três horas ainda faltam cinco mas estou ansioso pelo jogo e não estou nada nervoso e não vou mentir eu a primeira vez que fui à Luz foi em 2013 e ia com o sentimento que o empate ia ser bom e que ia sempre com a mentalidade não perder e agora saímos asiados de não ganharmos acho que a mentalidade mudou no Sporting e não é sempre também e não é uma vingança este ano muita coisa por resolver na Luz é isso mesmo temos que ir para a vingança com aquilo que aconteceu não, mas eu estou ansioso pelo ambiente pelo cortejo por estar na claca a cantar mas posso esperar isso é das melhores partes da experiência mas não estou é um Luz é um Luz e duas vezes a Luz no ano sim sim a Luz é o segundo estádio que eu mais fui depois de Alvalade e nós a Bergamo dois fonteiros é verdade mas não estou muito nervoso não sei talvez porque depois temos o jogo da Liga essas coisas que correm mal podemos ir motivados para o jogo da Liga isso também funciona para o lado deles se eles perderem podem ser ainda temos o jogo da Liga e acho que podemos concordar que nós que nós podemos muito mais ganhar o jogo do campeonato eu por mim ganhámos o campeonato e pedi o próximo por 5 a 0 não, verdade verdade mas olha eu acho que também não mas eu acho que o Sporting passa melhor na derrota ou na não ido ao Jamour para depois o Dermen ao Valado do que o Benfica não indo ao Jamour e ir ao Valado eu acho que o Benfica está mais numa pressão de amanhã conseguir ganhar a eliminatória do que nós eu acho que eles entram com muito mais pressão porque já não tem nós também não ganhámos nada mas a pressão deles é muito diferente e já querem todos o treinador na rua enquanto nós adoramos o Mourinho ele podia ficar mais 5 anos acho que a pressão na luz é muito superior caso eles não passem agora ao Jamour do que se eles não passarem mas por exemplo se eles nos iluminarem e nós vamos ter mitos para o jogo da liga de tipo ok se perdermos aqui vamos perder tudo na mesma semana podemos deitar a época para acabar a perder em 4 dias ou 5 é verdade isso é a mentalidade do Sporting e tenho certeza que aconteceria mas aconteceria esse pensamento e há um grande vídeo motivacional do lugar de Leão para sair sexta-feira portanto para o derby da liga e era uma coisa que estávamos a falar que era se o Sporting não passar na taça motivamos nós e lá estaremos no derby em Alvalade vai ser o maior jogo dos últimos anos com a 10ª estádio esperemos que não esperemos que não conseguimos ganhar os dois jogos é isso é ganhar os dois jogos de céss eu só acho é que faltou-nos realçar um ponto negativo do jogo que é o árbitro já sei já sabia porque nós vamos ter vamos ter um jogador a mais do outro lado e vai ser e eu nem sou nos prognósticos não costumo muito realçar isto mas neste jogo é impossível não realçar o árbitro vai apitar este jogo isto é um árbitro que já prejudicou várias vezes o Sporting e este ano também já nos tirou pontos e esta nomeação é uma vergonha e vai ser mesmo contra tudo e contra todos neste jogo na minha opinião eu só acho que o Sporting acaba com 11 sim aí por favor porque se não pois porque se não e já agora o Sporting joga muito mal em 10 sim enfim pode acabar com 7 não quero saber não mas é para depois não retirar em média da nossa vitória dizer ah mas só ganharam não faz mal não faz mal não faz mal o importante é ganhar mas eu recordo que nos últimos 3 jogos na Luz foram 2 do Soares Dias e agora este do João Pinheiro isto é é inacreditável como é que são sempre os mesmos árbitros a apitar estes jogos e achas que e achas que foi sobre o Soares Dias no sábado era engraçado ou não eu acho que era engraçado mas eu acho que estes árbitros em Alvalade não apitam pelo menos se eu fosse presidente este árbitro em Alvalade não será o João Pinheiro no jogo do campeonato na sábado imagina apanhar o duas vezes o João Pinheiro este ano apita nem mais menos um em Alvalade e espero que nunca mais na vida vá Alvalade apitar um jogo depois daquelas acelerações no Varandas o gás não apita mais um jogo ali é impossível mas pronto obviamente que temos este fator do árbitro mas é a nossa equipa isto é é uma equipa que o árbitro pode ter influência mas nós vamos ter que lutar contra tudo e contra todos e com o nosso jogo jogado vamos ter que vamos supersair ao árbitro e vamos ganhar o jogo é a minha confiança mas ainda bem que tocas nisto que eu acho que o Sporting saiu bastante injustiçado da luz e acho que dar uma oportunidade ao plantel de ir lá mais uma vez eu tinha certeza que eles querem sair lá com uma vitória claro tanto como os erros depois deste jogo também na reguleira que não marcou o gol ele vai faminto é isso é isso é isso que nós queremos queremos um Sporting faminto e com o pensamento na vitória o empate isso o empate não interessa interessa obviamente mas não podemos pensar no empate no início do jogo temos que pensar só na vitória antes de fecharmos tinha aqui uma uma questão para vocês eu vi aí antes de começarmos a gravar estava a fazer scroll e vi um 11 combinado do Sporting Bifica e só tinha dois jogadores do Sporting que era o Pote e o Jockers o que é que vocês acham sobre isso? podes fechar é o que eu acho é vai escandaloso é escandaloso não concordo escandaloso escandaloso não já fizemos isso era fácil então eu não vou estar aqui a repetir as minhas coisas exato nós fizemos o nosso nosso combinado se quiserem podem ver ali em cima podem ver a antevisão da primeira mão e nós fizemos um 11 combinado também com o amigo Bifica vejam aí isso sim é de valor não estou brincando mas não dois é ridículo é tipo meter não era o campeão quem fez isto até tenho curiosidade a ver imagina isto não foi o critério que estava lá era as pontuações do goal point ou os ratings ah ok e pronto se calhar imagina estava António Silva e Otamani se calhar tínhamos tido ratings maiores do que eu mandei a Coates ou a Gonçalda Nacion agora se são melhores do que isso só tenho uma coisa a dizer só tenho uma coisa a dizer sobre as ratings e sobre o mundo analítico do futebol não sei se viram o Benfica-Chaves ou se tiveram a oportunidade de ver um bocadinho mas o Di Maria acabou com 8.8 em 10 portanto acho que não é preciso dizer muito mais como é que é possível o que é? complicado fez uma assistência mas falha um penal realmente isto não quer dizer nada 8.8 enquanto o trincão teve 8.4 na regoleira que se calhar foi um dos melhores jogos da carreira do trincão as ratings pois pronto não vamos entrar muito mais nesse tema queria só saber aqui a vossa opinião eu já sabia que era um bocado segundo a 12 era só para chatear era só para chatear basicamente se viermos ao fim de mais de mais uma antevisão não será certamente a última da época no princípio mas espero que tenham gostado na mesma vejam a anterior também para compararem vejam o vlog que metemos daí da à regoleira e pronto podem esperar na terça-feira ou na quarta o vlog sobre este away e o respectivo na terça-feira não é de ser dele é na terça-feira é difícil já gravámos mais tarde se é na casa alguma da manhã é gravá lá na luz gravámos lá em cima temos tempo isso era muito bom enfim obrigado por nos ter assistido pessoal soluções meninas viva o suporte e aí Obrigado.